MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Alipo, você está no LPM Play E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Brawl Stars, é isso mesmo, eu era espertinho Então vamos ver aqui galera, vamos jogar aqui um modo Pik G, que esse vídeo aqui vai ser top hein galera A gente vai fazer uma mega abertura aí de baús, vamos ver o que a gente ganha né, testando aí o Rico né Que antes era ricochete, vamos ver como é que vai ser proceder aqui Vamos ver Vamos ver como é que vai ser o bagulho, o bagulho aqui vai ser doido hein galera Mata esse cara aí, mata esse capeta aí Morreu, morreu, morreu antes do Natal pelo menos Caraca mano Me deu um tiro ali, logo morri meu Sai daí, sai daí, sai daí, o cara usou especial ali mano Caraca mané Cara é maluco Não deixa não, não deixa não, não deixa não, não deixa não Aê pô, pode deixar não Nossa, quase morri agora hein Recuperar um pouquinho da vida aqui Quase morri mano Quase morri, quase morri Mata esse capeta aí Mata esse capeta aí Mata esse capeta aí, mata, 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 mata Mata, mata, mata ele, ah os cara é muito burro mano Nossa mano, moscou demais os malucos mano Isso aqui ricochete ali tá destruindo mano Ai foi muita burrice dos caras mano Caraca mano, aquela torretinha ali trolou hein Caramba aí trolou geral Ah, a gente perdeu de besteira, olha lá, olha lá O cara fica jogando de pouco, o cara fica recuado mano O que eu falo, jogar esse modo pique gêmeo aqui é fogo mano Vou jogar um combate aí, perdemos dois troféus de trouxa né Vou jogar um modo combate aqui Isso aqui é paia mano, jogar esses caras aí aleatórios Esse cara às vezes é boa pra caramba Você vai dar bom aqui Olha o retardado dormindo ó Vai tomar uma trouxa, fica aí Gatíssimo Ai trouxão, fica aí Fica moscando aí joão Fica moscando aí ó capeta Quase que a gente morre ali de bobeira hein meu Eu acho que deu merda ali mano O Brock tava ruxando com tudo em cima da gente esse capeta A internet lagando ó, eita ferro O bagulho lagando geral O cara morreu bem ali ó, caramba esse Brock tá matando geral É dois Brock mano Ixi agora vai se lascar, tem um ricochete ali também Caraca mano, tá lagando como essa porcaria Aí lagou, aí lagou, 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 lagou Ih rapaz, hoje o lag tá como Mate esse cara aí, mate esse cara aí pô Não deixa não, não deixa não, não deixa não, não deixa não Morreu antes do natal Morreu antes do natal O outro morreu também Ixi agora, agora o combate final mano Agora ferrou O combate final agora galera A gente conseguiu dar um especial nesse cara aí O combate final agora hein Por que ele não tem especial ainda né Caraca, olha a vida do cara, oito mil mano Ae, off mano, o cara ficou com 264 também 11 gemas né mano O cara tinha 11 gemas ali mano Por isso que o cara, nossa o cara tancou oito mil mano Isso é louco Agora vamos nessa hein galera Vamos abrir os baúzinhos aqui Vamos abrir primeiro esse baúzinho aqui Primeira, não Primeira vamos abrir esses aqui né Deixa eu ver se eu tá gravando aqui Trinta moedas Ah, sempre é inevitável né Quando eu vou gravar tem que passar o cabo dos volvos Terror mais 15 Eu preciso abrir os baú galera Porque eu preciso de ouro pra upar aí alguns Brawlers Dezessete moedas Brock mais 6 Frank mais 6 Eu necessito abrir os baú Ai eu consigo ganhar um ouro aí Vamos ver Tomar que a gente ganha um Brawler novo Qualquer coisa Dezessete moedas Poco mais 6 Pini mais 10 Vamos ver Mais um baúzinho ai Dezoito moedas Colt mais 4 Brock mais 10 Vai vir mais um bagulho ai Três gemas Tem bastante baú pelo menos Dezesseis moedas Jesse mais 10 Eu primo mais 10 Eu tenho que upar ele ainda também Essa parte daqui A gente mostrou mano Era pra ter ganhado Também o cara tava com 8 mil de vida mano Por isso que cagou mano O que cagou mesmo foi que o cara tinha 8 mil de vida mano Foi isso que cagou mano Ai trolou geral 8 mil de vida pra tancar é fogo Barley mais 6 Rico mais 6 Caraca não sei se vai vir lendária hein galera Acho que não vai dar não hein meu Trinta moedas Nita mais 7 Rico mais 10 Um ingresso de evento Olha que maravilhoso não Caramba mano Não vai vir coisa nova não Vítima moeda Colt mais 6 Brock mais 10 Um ingresso Nossa é um ingresso apenas Olha que beleza Trinta moedas Pouco mais 4 Rico mais 6 Aquelas mega caixas ali mano Dificilmente vai vir alguma coisa boa Mega caixa nunca tá vindo coisa boa Vinte moedas Na verdade é caixa grande né Barley mais 8 né Dificilmente vem coisa boa Trinta moedas Rico mais 4 Pouco mais 5 Tá pai aqui o negócio hein meu pavinho Coisa boa hein Dezoito moedas Jesse mais 5 Nita mais 6 Tá rosto com o negócio hein João Dezoito moedas Colt mais 6 Derror mais 6 Caraca não vai vir lendária nessa merda Quer ver? Não vai vir nada mesmo Trinta moedas Shelly mais 15 Cês vê a Shelly logo logo é level 8 Jesse mais 15 Por isso que eu preciso de ouro Nossa não tá dando muito ouro também não até hein Dezessete moedas Penny mais 7 Barley mais 10 Esse Barley vai dar pra ele pra ping hein Última caixinha pequena 20 moedas Barley mais 6 Frank mais 10 Frank daqui a pouquinho Vai dar pra aumentar ele hein Pega essa mega caixa aqui agora Vamos ver Caixa grande agora Mano essa caixa grande O ideal é vir sem moedas Pouco mais 15 Brock mais 20 Jesse mais 50 Caraca Deixa eu ver o que tem na loja aqui Ah Olha tem um Uma lendária ali mano Cê é louco Pegar esse ingresso de evento aqui gratuitamente né Mano O Jimmy falando ali no fundo né Padrão Vamo ver a mega caixa 47 moedas Eu primo mais 13 Nita mais 19 E tal Nossa hein mano Deixa o likezinho aí e se inscreve no canal hein galera Tamo junto aí Se inscreva no canal aí meu 55 moedas Acho que agora vai vir lendário hein 14 eu primo Jesse mais 15 Terror mais 20 Ixi Dois bônus Ingresso de evento 3 gemas Caraca Pensei que ia vir alguma coisa mano Veio 2 itens extras Última mega caixa galera Caixa grande aliás né Sempre confundo 86 moedas Barrier mais 9 Pegou Já não vai vir coisa boa Terror mais 11 Frank mais 12 Frank daqui a pouco vai destapar o pai ele hein É galera Infelizmente não deu dessa vez meu Dessa vez deu zika do milênio Boa que vai dar pra gente upar o Derhill né O Derhill O Frank também se a gente comprar essa aqui A gente consegue upar ele Deixa eu já até comprar Ó meus Brawlers aí galera A minha Sherry tá quase level 8 Nem vou gastar moeda mais mano Vou upar primeiro a Sherry pro level 8 já Isso porque eu nem tô jogando quase hein Esse ferro aqui dá pra aumentar Mas acho que não vou aumentar ainda não O Frank também poderia aumentar né Deixa eu ver o Frank como que vai Olha aí Aumenta mais 290 hein meu Por level 6 aí é pesadão hein meu Então é isso hein galera Valeu E Falou Tchau 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 Tchau